Pra tudo na vida existe uma justificativa e uma explicação. É, uma coisa todo mundo vai ter que admitir, Sr. José Duval. O senhor é pai dos filhos da Dona Maria do Carmo. E tá casado com ela ainda, pô. O resto é consequência. E se por acaso ela quiser botar o senhor pra fora, vai tá maltratando uma pessoa que não pediu nada pra ela. A não ser ficar junto da sua família nos últimos anos de vida que lhe restam. Que mal tem o senhor querer procurar uns parentes, não é? Ah, só uma pessoa muito cruel pra destratar um homem que voltou de braços abertos pra ficar com seus filhos. E que não deve nada pra ninguém. Mas que beleza. Só de ouvir vocês dizerem, eu já fico emocionado. Isso mesmo, eu não devo nada pra ninguém. Não devo nada. Posso ter cometido meus erros, mas não devo nada pra ninguém. Agora... Me diz uma coisa, meu filho. Você não tá fazendo isso tudo por amor a seu pai, não, não? Se é ou se não é, eu não sei. Eu só acho que a minha mãe pode mudar muito com a sua volta. E isso pode ser muito bom pra todo mundo. Inclusive pro senhor. Tá certo. Então eu me entrego nas suas mãos. Ai, você me telefona depois pra dizer que me ama muito e pra me mandar um beijo. Claro, meu amor, nem precisa pedir. E olha, se acontecer alguma coisa, já sabe, me avisa que eu venho na hora. Tchau. Tchau, vai comigo. Oi, Leandro. Oi, Nalva. Oi, Leandro. Manda de vocês, ó. Bom dia, meu filho. Ah, queridos, que bom. Vieram tomar café comigo assim que eu adoro. A família todinha reunida em volta da mesa. Vou mandar servir aquele bolo de rolo. Hum, que delícia. Minha mãe, na verdade, a gente veio aqui. Quer dizer, a Nalva veio convidar a senhora pra festa de aniversário dela. Não tinha me esquecido, não. Sei de cor, aniversário de filho, de nora, de parente, de amigo, de todo o pessoal de Vila São Miguel. O seu é por esses dias, não é? Pois é, dona do carro. Você acredita que o doutor Jová inventou de dar uma festança lá na quadra e ainda disse que vai bancar? Ah, Febari. Então vai ser uma big de uma festa. É claro que vou levar minha turma. Não ia ser doida de perder essa festa por nada. É, que bom, minha mãe. Nós já convidamos os outros, só tá faltando o Viriato. É que você não vai poder convidar o Viriato. Não? Qual o problema em convidar o Viriato? Problema nenhum, minha filha. É que Viriato teve um trabalho, ele saiu logo cedo, foi trabalhar. Não vai poder convidar agora, entende? Bom. Viriato, olha lá, Portuga. Agora ele entra e sai como se fosse de casa. Isso não vai prestar. Tu falou pra ela dos recados do cigano? Várias vezes, mas ela nem me deu ouvidos. Olha, a Rita é muito metida à besta, sabia? Porque ela pensa que é melhor do que todo mundo. Deixa estar. Logo, logo ela vai baixar essa cresta. Tô pagando pra ver. Ai, Constantino. Ela tá assim desde que voltou pra casa. Só sai dessa cama pra comer e ao banheiro. A menina Dayane está deprimida. E no estado que ela tá, isso não é bom. A senhora já tentou lhe dizer que não está mais aborrecida com ela? Já tentei de tudo. Mas nada tira ela desse desânimo. Tive uma ideia. E que tal levá-la a passear? Eu posso tirar um dia de folga e então subimos a serra. Tenho a certeza que o ar da serra vai fazer bem à menina. Ótima ideia. Não custa tentar. Constantino. Eu não tenho palavras pra agradecer tudo o que tu tá fazendo por nós. Que crocodilagem é essa, hein? Me digam. Cigano. Quem é esse otário? Perderam a fala? Quero saber quem é que vai me dizer que pouca vergonha é essa que tá acontecendo aqui. Uma de suas funções como minha secretária, minha querida, é fazer uma triagem em toda a minha correspondência. Mala direta, contas a pagar, publicidade, você encaminha pra mesa de Leandro. A minha correspondência, pessoal, gosto muito de ler em casa, tá sabendo? Agora, os pedindo, nós temos uma pasta especial pra eles. Agora, cuidado. Não quero que abra nada. Claro que não, do carro. Imagina. E outra coisa, se você, porventura, receber um envelope ou um pacote que lhe pareça estranho, coloque em minha mesa imediatamente e me avise. Tudo bem. Tá. Que foi? Ligaram pra senhora duas vezes, mas não deixaram o recado. A voz era de mulher. E você atendeu? Ó, deve ser a tal. Não, pode deixar. Eu preciso atender. Vocês podem me deixar sozinha, por favor? Com licença. Alô? Como adivinhou que era eu? Eu tava ali esperando, pode falar. Nossa, como tá nervosa. Diga logo o que quer. Calma. A senhora não disse receber a minha encomenda? Sim, eu recebi. E o que achou dela? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vamos resolver logo essa situação? Antes, me diga. Era ou não era a roupinha que a sua filha usava no dia que ela foi levada? Quanto é que a senhora quer? 250 mil reais. O quê? É isso mesmo que a senhora ouviu. Dois cinco zero. 250 mil. E de uma só vez. Na minha mão. E tem que ser em espécie. Só então eu lhe digo onde está a sua filha. Putepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep